Música Superior Tribunal de Justiça confirma que militar com HIV, mesmo assintomático, tem direito à reforma por incapacidade. Em julgamento de recurso repetitivo cadastrado como tema 1088, a primeira sessão do STJ estabeleceu que o militar de carreira ou temporário, este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954, de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex ofício por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da síndrome de imunodeficiência adquirida, porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiverem possibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do artigo 110, parágrafo 1º da Lei nº 6.880, de 1980. De acordo com a relatora, ministra Suzete Magalhães, dadas as peculiaridades da carreira militar e apesar dos avanços médicos-científicos no tratamento da doença ainda considerada incurável, o STJ, a partir de um julgamento da terceira sessão, tem mantido o entendimento de que o membro das Forças Armadas, portador do vírus, tem direito à reforma ex ofício por incapacidade definitiva para o serviço ativo, ainda que assintomático e independentemente do grau de desenvolvimento da doença. Por maioria, o colegiado acompanhou a relatora, ministra Suzete Magalhães, para quem não é necessária a modulação dos efeitos no repetitivo, uma vez que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, resta resguardado na reafirmação do posicionamento anterior do STJ. Ao conceder a reforma ao militar diagnosticado com o vírus HIV, ainda que assintomático, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, mas com remuneração calculada com base no soldo percebido na ativa.